Quero apresentar a você hoje o BTX2, é o B de Bridge, TX de transmitir e 2 de 2 watts. Ou seja, essa ponte RTK permitirá receber as observáveis de NSS e as correções RTK e transmitir no rádio 2 watts. Desta forma, poderemos aqui em diante acessar qualquer serviço Ntrip através do link da Starlink, que tem cobertura no Brasil inteiro sem depender de GSM, e através do link de rádio já integrado, irá transmitir a correção RTK da sua base de NSS Ntrip mais próxima para qualquer receptor de NSS do mercado capaz de receber correções RTK no protocolo Trintalk UHS. Desta forma, você pode receber Ntrip em qualquer lugar do Brasil daqui em diante. Venha e conheça a nossa nova solução.